...no final do nosso horário, mas eu tenho algumas perguntas que não podem ainda ficar sem resposta. Paulo Spinelli, que é um dos fundadores do Lais Ingleses, eu tenho aqui o Matias, meu afilhado de Lais. Paulo, qual é o sentimento de fazer parte hoje e ser o fundador de um dos maiores clubes em atividade do sul do país, que é o nosso Lais Ingleses? E olha que eu estou falando em mais de 500 clubes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na verdade, uma verdadeira gratidão. A gente não entra no Lais para a gente se reunir, para ir ter um jantar ou ter um grupo de amigos. A gente entra no Lais, na verdade, para resolver aquelas situações que poucos olham. A gente entra no Lais para ter o sentimento, arrepiar na pele, poder ajudar uma pessoa a levantar do chão e dar uma palavra de carinho para essa pessoa. A sensação que a gente tem quando a gente ajuda, o benefício é muito maior para nós do que para quem recebeu, porque é uma questão do amor, do amor por você, pelo outro, por Deus e para o sentido que tem na vida. O sentido que tem na vida não é apenas adquirir, é contribuir com isso. Então, a sensação, ela é muito mais de ajuda do que benefício para si. E o Lais, o que ele fez? Extremamente deu oportunidade das pessoas a poderem estarem reunidas, se ocupando também, e essa ocupação transformando e bordando amor ao próximo. Isso que é o mais importante, que é o mais bonito. E o que as pessoas não sabem é que a gente entra para o Lais e paga para estar no Lais. Entendeu? Paga para ser voluntário. A gente paga para ser voluntário. Então, essa sensação do sentimento do ser humano, ela é muito gratificante. E é o que não pode perder. Com certeza. E a gente forma esse laço de amizades, né? Nós nos conhecemos aqui pelo Lais. Está aqui o Matias, você e eu aqui, nos conhecemos e quantas novas amizades. Por isso, mais uma vez, parabéns aos companheiros, né? A Marília, ao André e ao Alejandro, que vêm trazer mais mãos para servir.